Olá, seja bem-vindo ao canal Guia Lifetech, eu sou o Rafael e nesse vídeo aqui eu estou trazendo uma dica rápida para você que mexe com o Windows e quer esquecer a rede Wi-Fi, no caso você quer deletar a rede Wi-Fi que está configurada no computador em questão. Essa dica aqui é bem simples e fácil de você fazer, então já vamos iniciar aqui. Você vai localizar o ícone do Wi-Fi ou da sua internet aqui à direita no relógio do Windows, e você vai clicar aqui com o botão direito sobre este ícone e vai clicar também em Abrir configurações de rede e internet. Enquanto seu computador abre essas configurações, por favor já deixa aí a sua inscrição no canal para continuar recebendo as dicas e novidades que eu estou trazendo aí todos os dias. Continuando aqui, você virá aqui no menu à esquerda em Wi-Fi. Aqui nesta opção você vai ver essas opções à direita aqui, mostrar redes disponíveis, propriedades do hardware e gerenciar redes conhecidas. Aqui estão todas as redes Wi-Fi que o seu computador se conectou recentemente. Vamos clicar aqui em gerenciar redes conhecidas, e aí você vai identificar aqui a rede que você quer que o seu computador esqueça, você vai clicar sobre ela, e em seguida para excluir essa rede, você vai clicar aqui em remover. Isso vai fazer com que o computador não logue mais naquela rede, não tenha acesso mais a, por exemplo, a internet daquela rede, e também a senha que ele tinha daquela rede. Então, podemos clicar aqui em remover. E pronto, você pode fazer o mesmo com as outras redes Wi-Fi que o seu computador conectou, e você quer remover aí do histórico de reconhecimento de redes Wi-Fi do seu Windows. Eu espero que essa dica aí tenha ajudado você, se sim, por favor deixe seu gostei no vídeo. E se você ficou com alguma dúvida ou tem sugestões, por favor deixe aí abaixo nos comentários. Antes de você ir, eu convido você a dar uma olhadinha nesses vídeos que eu estou deixando aqui, tem dicas bem legais, tem também outros na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Muito obrigado, e até o próximo vídeo!